E aí galera, olha aí galera, entrou um parafuso no pneu do meu carro e a borracharia ainda está fechada. Então eu comprei um pavio, um negocinho de fazer o remendo e eu vou fazer o remendo eu mesmo. E aí está secando devagar, tem que tirar. Vamos lá. Eu já deixei o pavio preparado aqui, porque eu não tenho bomba para encher o pneu e é um parafusão. Então eu vou tirar ele, provavelmente vai secar bem rápido. Filma aqui, filma aqui. Filma aqui, filho. Tirou aí. Funou? Vai ter que se solucionar, vai ter que se... Filma aqui para mim, Davi. Filma aqui, filho. Filma aqui, filho. Filma aqui para mim. Não! Eu disse que não tenho nada. Filma aqui, cacete. Eu não tenho! Beleza, beleza. Peguei. Peguei. Favio. Easy. Peguei. Easy. Nossa, sozinho é meio difícil fazer isso. Não vai. Pronto! Uhul! Consegui enfiar o negócio. Saber se ficou, né? Se vai prestar. Saber se vai prestar, mas é isso aí, galera. Aquele teste antes de voltar para o lugar, né? Paso... Tchau, tchau. Então, da última vez que furou o pneu, o borracheiro me cobrou 30 reais. Que absurdo, absurdo! Então, dessa vez foi bem mais barato, né? Espero que dê certo.